Esse é o Ancapsul, e eu vou falar de novo sobre a Lil Tay, mas dessa vez, para desdar a notícia que eu dei alguns dias atrás, ela não morreu, aparentemente ela foi hackeada, botaram a mensagem da morte dela e do irmão no Instagram dela, mas era mentira, era um hacker, não era ela, vamos entender esse assunto de novo, essa notícia foi sugerida por JP Costa e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu no caso dela? Eu já falei a maior parte das informações sobre ela, é uma rapper famosa lá nos Estados Unidos, aliás, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui, que o pessoal criticou muito a minha pronúncia de rapper, e eu confesso que eu errei realmente a pronúncia, eu falei rapper, e eu estava errado, mas o pessoal que fala rapper, está errado também, não é, o A nesse caso tem som de A mesmo, eu errei foi a pronúncia do R, então não é rapper, é rapper, estou só para ficar esclarecido esse ponto, a rapper americana, a Liu Tay, ela há alguns dias atrás foi dada como morta, o caso dela é um caso muito emblemático, ela fez muito sucesso, muito nova na vida, com 9 anos de idade, na verdade a gente sabe que era o irmão dela, que também é novo, o irmão dela tinha 17 anos na época que eles fizeram sucesso, né? Mas ele já fazia parte de grupos de rapper lá nos Estados Unidos, ele escrevia algumas músicas, só que ele não fazia muito sucesso, mas aí o que ele fez? Qual foi a ideia dele? Ele pegou as músicas dele com letras cheias de coisa de sacanagem, de sexo, de dinheiro e não sei o que lá, e botou para a irmã dele, de 9 anos de idade, cantar, e a irmã dele fez muito sucesso, virou uma influencer muito conhecida, não de forma não diferente como a MC Melody aqui no Brasil também fez muito sucesso, menor de idade e coisa e tal, todo mundo acha engraçadinho uma criança falando palavrão e coisa e tal, é engraçadinho, mas não se sabe se é muito bom para a criança em si, para o desenvolvimento da criança, esse tipo de coisa, né? A Liu Tay, então, ela fez uma carreira com muito sucesso, tem milhões de seguidores em todas as redes sociais, mas quando foi lá por 2018, isso gerou muita controvérsia, muita gente criticando, né? Botar uma criança nova falando esse monte de coisa, isso não faz bem para a criança, e também bota um exemplo ruim para as outras crianças também, esse tipo de coisa, e eu já falei esse assunto no outro vídeo também, eu realmente não sei a posição sobre isso daí, porque no final das contas não se pode negar o fato que ela ganhou um bocado de dinheiro, né? Ah, a família toda ganhou dinheiro, é verdade, a família toda ganhou dinheiro, mas ela, a menina, ganhou muito dinheiro também, né? Você poupar, dizer não, não vou poupar a criança para ela não ter, não ouvir palavrão quando novinha e coisa e tal, e vai ficar pobre o resto da vida, eu sinceramente não sei qual é a coisa certa a se fazer nesse sentido, né? Enfim, então ela, em 2018, teve essa grande polêmica lá nos Estados Unidos, também teve aqui no Brasil com a MC Melody, né? Também teve polêmica aqui, tanto que a Liu Tay lá parou de cantar, parou de agir nas redes sociais, de vez em quando ela bota um post ou outro, mas ela parou de ser ativa nas redes sociais, né? Adotou uma vida mais reservada, mas ganhou muito dinheiro, pegou o dinheiro dela, guardou lá para ela, excelente, ótima notícia e coisa e tal, e então ela estava desativa quando saiu essa notícia, saiu a informação na rede social dela que ela tinha morrido, ela e o irmão e coisa e tal, mas parece que depois ela desmentiu isso daí, ela colocou aqui, botou no perfil do Instagram que ele teria sido hackeado, e quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos e coisa e tal, estou com o coração completamente partido, lutando para encontrar palavras certas para dizer, foram horas muito traumatizantes, durante o dia inteiro ontem fui bombardeada com intermináveis ligações de partir o coração dos meus entes queridos, tudo enquanto tentava resolver essa confusão com o hacker, né? Então, isso não é uma coisa impossível de acontecer, realmente hackers conseguem tomar conta do perfil, agora, o que é estranho nessa história é esse tipo de coisa, né? Será que foi um hacker mesmo? Porque se você fosse um hacker que tivesse acesso a uma conta muito grande, né? O que você faria? Tem um monte de coisa que dá para fazer, dá para ganhar dinheiro com criptomoeda, tem aqueles esquemas de fazer, pedir dinheiro para criptomoeda e coisa e tal, enfim, daria para um hacker fazer um monte de coisa, para que fazer um aviso de que morreu, né? A impressão que dá é que talvez fosse ela mesmo ou o irmão querendo fazer, querendo reviver o nome, né? E de fato, acabou, muita gente, eu não conhecia, nem sabia do caso dela, fiquei sabendo que ela existia por conta da notícia da morte dela, então o mais provável é que tenha sido algum golpe de publicidade que não deu muito certo, ficou meio estranho e coisa e tal, enfim, o fato é, estou fazendo o vídeo só para esses dois motivos, primeiro, para esclarecer que a Liu tem, está viva, ela não morreu, nem o irmão dela, e para dizer que Rapper, se pronuncia Rapper mesmo, com A, não é com E, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto